Vamos lá, vamos lá! Desde a manhã eu vejo a porta se abrir Procuro conversar, mas você ignora e vai dormir O teu silêncio a me matar Como um ataque de um leão Desesperada vou chorar a dor da solidão Se tudo acabou Será que me esqueceu? O vento levou Cadê aquele amor? Diga, por favor Me diz que vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso tanto amar você Toda noite às três da manhã Eu vejo a porta sempre Procuro conversar, mas você ignora e vai dormir O teu silêncio a me matar Como um ataque de um leão Desesperada vou chorar a dor da solidão Se tudo acabou Será que me esqueceu? O vento levou Cadê aquele amor? Liga, por favor Me diz que vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso tanto amar você Eu preciso tanto amar você Se tudo acabou Será que me esqueceu Será que me esqueceu? O vento levou O vento levou O vento levou Cadê aquele amor? Liga, por favor Me diz que vai voltar pra mim Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso tanto amar você Vou cantar uma canção agora, galera Todos os shows eu canto São muitos anos de carreira que a gente tem E Deus tem abençoado muito a nossa vida, a nossa família Tudo que nós fazemos, graças a Deus, Deus tem abençoado E a maneira que eu arranjei, que eu arrumei De agradecer a Deus Foi cantando pra Ele